O empate veio na pauta batida por Eduardo, que Rodolfo completou, 1 a 1. Só tocou pro Ramon, invadiu o área, ali o Romário, gol, 9,2, é gol! Gol! Partiu, pé direito na bola! Gol! Está jogando bonito, vem aí com o Lene. Trabalhou pelo meio do campo e agora o Lene chega por ali, bola lá na área, quem sabe agora bateu! Gol! Carlos Alberto contra Lauro, Lauro se movimenta, partiu o Carlos Alberto, ele bate o pênalti! Vai Dodô pra cobrança no capricho, Dodô! Gol! Um teste de avaliação física desse que o Gaciba. Gol! Olha o Mariano arrancando com a bola dominada, chegando o Fluminense no contra-ataque, Marquinhos bateu, cruzado! Gol! Deco batendo o escanteio, faz uma cobrança na primeira trava, o desvio do Valencia! Gol! É do Fluminense! Aí o Marcos Júnior, bola viajando pra área do Corinthians, no toque de cabeça! Gol! Vai Rafael Sobis pra bola pela direita! Gol! Mais um lançamento, buscando o Fred, arrumou, olha o Sobis de primeira! Conca, levantou a cabeça, numa jogada de futebol e de peito, arrumou ali o Fred, chegou de chapa, lado do pé, batendo de primeira, Rafael... Deslocar ali, entrando na diagonal, a bola chegou, pra livre de marcação, chute no canto! Gol! Tinha Osvaldo, recupera pro Fluminense, limpou, pé direito, bateu pro gol, espalma, João Ricardo, Richardson pro Fred! Carregando o Léo, na jogada individual, passou também pelo Vítor Ferraz, ainda o Léo, cruzamento pro Henrique Dourado! Gol! Algum conseguiu ajeitar de cabeça, Pedro tocou, olha a Sobra! Gol! Traz pra perna direita, sai cruzamento na grande área, olha o Pedro! Gol! E aí pra área, o Fluminense faz com que ela chegue, agora com o Evanilson, limpou bem o lance, bateu pro gol! Gol! Evanilson! Acreditou, entrou na grande área, Fred pede, tem cruzamento, o Biel! Gol! É do Fluminense! Período acrescido pelo árbitro, bola esticada na velocidade, quero ver, Cano! Tem perna porque chegou no segundo tempo, bola cruzada, olha o gol! Paulão! Paulão pro Fluminense contra... O Fluminense soma três pontos... Bate bem, tem outras alternativas. Samuel Xavier colocou pro Germantano, vai ficar cara a cara, Cano levando o fundo, faz o L! É gol do Fluminense! Olha o escanteio cobrado, levantou na área, testou o Lima lá dentro! Gol! E jogados na primeira etapa! E o Gansen, e o Gansen!